Gente, estamos entrando no ar com mais um programa Sexta VIP e... O que que é isso? Pereira? Não é pereira, é pareira! Como a senhora pode perceber, é um rolo de papel higiênico. E pra que que serve isso? Oh! Bem, dentre outras coisas, é para ajudar o senhor que a senhora vai ter diante desta luz que está muito quente, não é verdade? É, mas você poderia ter trazido um lencinho de papel. Eu até pensei, não posso falar nada, mas quando eu cheguei pra falar com o Pichol, aconteceu de ser que não tinha verba. A docente disse que não tinha verba. Eu disse, pois. Eu até pensei em falar alguma coisa. Sai! Eu já sei. Voltar o intervalinho e volto já já. Olá, gente! Estamos de volta com o programa Sexta VIP. E agora nós vamos ter um bate-papo bem gostoso aqui no nosso programa, falando sobre o medo. Você tem medo do quê? De uma cobra? Uma aranha? Uma barata? Medo da morte? Medo até de ter medo? Do que você tem medo? Então, nós temos três convidadas maravilhosos aqui. A cantora Vanusa! Obrigada pela presença. Temos também o Marcos Plonca, que é presidente da Associação Nova Pro Cantro Belo. Para ser ator, é assessor de comunicação da Associação Paulista de Magistrada. Obrigada. E convidamos também a doutora Camila Silveira, que é psiquiatra. Obrigada. E temos um externo também com a Vivi, ex-BBB, lá direto do Play Center, falando sobre o medo. Fala daí, Vivi! Boa noite, Viviane. Eu estou aqui no Play Center com Hércules Vergari. Dela sença, dá licença, por gentileza, por gentileza, por gentileza, dela sença. Com licença, eu vi falar que o seu nome é Hércules. Exatamente. Hércules, aquele rapaz forte que na Grécia quebrava pedras, dava porrada em todo mundo. Com certeza. Pelo amor de Deus, o teu ex é de uma família especial. Quem é este teu pai? Zeus. Ah, Zeus? Sim. Eu não tinha um gama de dinheiro, e o pai dela, Zeus, aquela... Ai, Jesus. Ai, me desculpe. Esse é um mala sem alça que me acompanha em todo lugar. Simpático ele, né? Simpático? É, simpático. Olha, vamos falar sério. Estou aqui com o Hércules Vergari. Ele é gerente de manutenção aqui do Play Center. Fala uma coisa pra nós, Hércules. Você já acompanhou alguma situação de medo extremo entre os visitantes aqui do Play Center? Sim, algumas. Conta pra gente alguma coisa que você lembra. Não, por exemplo, na saída de uma montanha russa, a pessoa ficar apavorada, entrar em pânico, não querer continuar no percurso, quer dizer, isso é um simples exemplo, mas acontece. De pânico mesmo? Exatamente. Obrigada, Hércules, pela sua participação. Viviana Oliveira para o Sexta VIP. Quando eu chegar aí no estúdio, a gente conversa sobre esse mala sem alça que você mandou pra mim, tá? Mandei uma mala sem alça pra você, né, Vivi? Um beijo pra você. E vamos voltar aqui pro estúdio, vamos falar sobre o medo. Vanusa, prazer em tê-la aqui conosco. Obrigada, igualmente. Um prazer também estar no seu programa. O Plonka. Obrigado pela convite. Muito obrigada. Um prazer estar com você aqui. E a doutora Camila. Agradeço o convite e obrigada. Eu adoro animais, mas eu tenho um pavor de cobra. Sabe, quando eu vejo nesse Animal Planet, eu já fico arrepiado. Eu também, mas eu também. Cobra. Cachorro mudido por cobra tem medo de salsicha. Dentro do carro, sobre o treze, a cem por ouro, meu amor. Só tens agora, os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho, e fico rico. Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercurio, vejo a luz do teu olhar. Passa as praças viadultos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. De voltar, de voltar. De voltar, de voltar. No corco amado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana, o mar sou eu. E as borboletas do que fui, pousam de mãos. Por entre as flores, do asfalto em que tu vés. E as paralelas dos pneus, na água das ruas. São duas estradas nuas, em que fogos do reteiro. No apartamento, oitavo andar, abre a evidência. E vento quando o carro passa, meu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Copacabana, esta semana, o mar sou eu. E as borboletas do que fui, pousam de mãos. Onde as flores, do asfalto em que tu vés. Na-na-n-e-la-lê, na-na-n-e-la-lê. Na-na-n-e-la-lê, na-na-n-e-la. Na-na-n-e-la-lê, na-na-n-e-la-lê. E eu vou chamar agora, para presidir o júri, uma pessoa mundialmente conhecida que já regeu algumas das maiores orquestras do mundo, o meu amigo maestro Júlio Medaglia. Júlio Medaglia, prazer estar aqui com você. Prazer em nós, prazer estar com o seu público. Eu vou chamar atriz e humorista Ana Cláudia. A satisfação está aqui no seu programa. Muito obrigada. Boa sorte. José Miziara. Prazer. Prazer em estar aqui, muito obrigado pelo seu convite. Sucesso, e a gente está torcendo. Diretamente do Topa Tudo por Dinheiro, onde ele infernizava a vida das pessoas na rua. Fernando Benigni. Parabéns. Parabéns, Viviane. Obrigada. Quero que o teu programa esteja lá no alvo. Daqui a pouquinho fica. Beni Cavalcante. Tudo bem com você, Viviane? Tudo bem, e você? Bom estarmos de volta nesta casa que a gente ajudou a construir, né? Nesta casa nova. Casa nova. Você viu como está bonito aqui, hein? Maestro Julio Medalho. Para os dois, mas vamos lá ficar com o afro. Beni, ficou na sua mão o último voto. O último voto é meu? Posso ficar com os dois, não? O drink é Sex on the Beach Barman é Thiago Xavier. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on, man. Be the love generation. Vamos fazer um desfile de vestidos de noivas e chamamos ao palco Bia Wong. Como vai, tudo bem? Ok, então a nossa mesa jogadora vai ter outra difícil tarefa de ver esses vestidos maravilhosos, que devem ser com certeza todos lindos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? So much I want you To mine I need Your love I need Your love Your spirit To Me Gostaria de fazer uma homenagem a nossa mesa Jogadora chamando Sérgio Rei Aplausos 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 De longe Aplausos 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 Curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Onde devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso O que já chorei Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Vou mais a ser Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs Bem, como tudo que é bom Uma hora tem que acabar Nosso programa está terminando E eu gostaria de agradecer a todos A produção, a equipe técnica A você, telespectador Que está aí em casa A tornar-se realidade O nosso programa Sexta VIP Muito obrigada E vou chamar então A nossa equipe A Vivi Oliveira Ex-BBB Duas Vivis É o único programa Que tem duas Vivianes E aquarianas E agora vou chamar também O nosso amigo O Marco Mineto Que é o personagem Porém Porém E vamos dar adeus E vamos dar adeus A nossos telespectadores Tchau Até semana que vem Com mais um programa Sexta VIP Tchau 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 Tchau